E fala Sayajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Sayajin, o meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu quero falar sobre os torneios de artes marciais que tem em Dragon Ball. E se formos contar Dragon Ball clássicos, Z, Super, GT, filmes, teve muitos torneios, mas por acaso vocês lembram de todos eles? Ou melhor, lembram de quem venceu cada um deles? Mas se por acaso você não lembra, hoje eu vou apresentar para vocês todos os torneios de artes marciais que tiveram em todo Dragon Ball, clássicos, Z, Super, GT, filmes. E veremos se a memória de vocês estão boas e se vão lembrar de cada um deles, beleza? E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum, falado isso, então vamos começar! E primeiramente eu vou começar pelos torneios oficiais da Terra, que possuem a numeração. Aí depois eu falo sobre os outros, ok? E bem, entre o primeiro torneio mundial de artes marciais até o décimo e nono, não foi revelado quem venceu 17 deles. E a única informação que se tem é que o Devil May venceu dois desses torneios. Então da edição 1 até 19, só sabemos que Devil May venceu duas edições. E já as outras 17 edições não foram revelados quem foram os campeões. E agora vamos para o próximo, que é o vigésimo torneio de artes marciais. E o vigésimo torneio foi vencido pelo Rei Chapa, já que ele chega no vigésimo primeiro torneio como atual campeão. E é dito que ele venceu o torneio sem sequer ter sido tocado, ou seja, ele venceu no Perfect. Mas agora vamos para o próximo, que é o vigésimo primeiro torneio de artes marciais. E esse torneio foi vencido pelo Jack Chun, vulgo Mestre Kami, que derrotou o Goku na final se tornando o campeão. E vamos para o próximo, o vigésimo segundo torneio de artes marciais. E esse torneio foi vencido pelo Tishan, ao derrotar o Goku na final. E vamos para o próximo, que é o vigésimo terceiro torneio de artes marciais. E quem foi o campeão desse torneio foi o Goku ao derrotar o Piccolo na final. E agora o próximo, que é o vigésimo quarto torneio de artes marciais. E esse torneio não ocorreu em tela, já que ele aconteceu durante aqueles três anos de treinamento de Guerreiro Z, onde todos estavam se preparando para poder lutar contra os androides. E esse torneio só foi mencionado durante a saga do Mad Buu, e quem venceu foi o Mr. Satão derrotar os pop-ups na final. E o vigésimo quarto torneio estreou a categoria infantil. E quem foi o campeão, ou melhor, a campeã foi a Videl. E agora vamos para o vigésimo e quinto torneio de artes marciais. E esse torneio aqui teve uma final diferente, porque foi decidido, é um Battle Royale, com cinco participantes. O Mr. Satã, Android 18, o Mad Magic, o Kira e o Joel. E quem acabou saindo campeão foi o Mr. Satã, onde ele acabou vencendo, ou melhor, subornando 18 para poder ser o campeão. E quem venceu a categoria infantil foi o Trunks ao derrotar o Goten. E após isso tem um timeskip, onde passa o vigésimo e sexto, vigésimo e sétimo, e chega então ao vigésimo oitavo. E quem venceu o vigésimo e sexto e sétimo foi o Mr. Satã. E não se tem informação quem foi que venceu as categorias infantis. E assim chegamos no vigésimo oitavo torneio de artes marciais, o famoso torneio do final do Z. E não foi revelado canonicamente quem é que venceu esse torneio. Até porque o Dragon Ball Z acabou aí e o Super não chegou nessa data ainda. Inclusive aqui no canal eu já fiz um vídeo mostrando se esse final do Z vai para o Super ou não. E quem tiver curiosidade depois dê uma olhada. Mas então, não se tem informação canônica de quem venceu esse torneio. Mas agora vamos conhecer os torneios numerados não canônicos, estão todos em Dragon Ball GT. E no GT nós tivemos o vigésimo e nono, o trigésimo e o trigésimo primeiro. E é dito que o Mr. Satã venceu o vigésimo oitavo, vigésimo e nono e o trigésimo. E não se tem informações de quem venceu as categorias infantis. Mas muito provavelmente foi a Pan. Não tem informação oficial, mas eu acho que foi ela. Quase certeza. E já o trigésimo e primeiro torneio é mostrado em Dragon Ball GT. E o Mr. Satã derró a Tube na final porque o Matibu não deixou ele vencer. Então ele acaba se tornando campeão do trigésimo primeiro torneio. E na categoria infantil desse torneio, quem vence é o milagrito ao derrotar o Goku. Onde o Goku é derrotado simplesmente por sentir cócegas. E assim chegamos no último torneio numerado de Dragon Ball. Que no caso é o 64º ou então 64º, não sei. Enfim, a edição 64. E a final desse torneio é entre o Goku Jr. contra o Vegeta Jr. E não sabemos quem foi o campeão. E assim finaliza os torneios mundiais de arte marciais que possuem numerações. E agora eu vou falar sobre outros torneios que teve em Dragon Ball que não possui essa categoria numerações e torneio mundial. E o primeiro que é o torneio da vovó Uranai. E nesse torneio o vencedor foi o Goku. Já que na final o vovô Gohan desistiu e quem venceu foi o Goku. E o outro torneio que também aconteceu foi o torneio do céu. E esse torneio do céu requer uma análise um pouco mais complexa. Porque assim, se for seguir as regras originais, quem venceu em teoria foi o Goku. Isso porque as regras estabelecidas eram Quem cair pra fora da arena, perdeu. Quem for nocauteado, perdeu. Quem pedir desistência, perdeu. Então ou seja, são as regras padrões de um torneio de arte marciais. E a primeira luta desse torneio é entre o Goku contra o céu. E no meio da luta o céu simplesmente destrói toda a arena. E após isso o céu pisa fora da arena. E consequentemente perdendo o torneio. Então quem foi o campeão foi o Goku. Porque deu a louca no céu, ele destruiu a arena, acabou com as regras, acabou com tudo, não tem mais torneio. Então o torneio acabou ali, quem venceu foi o Goku. E ainda por cima o Goku nocauteou o céu por mais de 10 segundos após arrancar sua cabeça. Até porque a lei é implícita em dizer, não se pode mudar regras durante um torneio ou evento. Isso é impossível. As regras são feitas antes de qualquer partida. Se mudou durante, perdeu. Não pode. Então seguindo o padrão FIFA e a regra clara, o vencedor do torneio é sim o Goku. E agora vamos para o próximo torneio, que é o torneio do outro mundo. E esse torneio do outro mundo é a mesma coisa que o torneio do céu. Na regra, na lei, deu um empate. Porque o Goku e o pai e o Kuham pisaram ao mesmo tempo no teto. E como o teto é fora da arena, então deu um empate técnico. Então ninguém venceu. E agora vamos para o próximo torneio, que é o super torneio de artes marciais. E esse é o torneio que teve no filme do Bodic. Só que tem um problema, esse torneio nunca foi até o final e foi cancelado. Isso porque a regra era entrar no elevador, chegar lá em cima, derrotar o Misatã e ser o campeão. Entretanto, isso não aconteceu porque o torneio foi interrompido. Chegou o Bodic fazendo destruição lá, o Kaos todo. Então teve torneio, acabou ali. Então, tecnicamente, esse aqui é um torneio cancelado, que não teve um final. E vamos agora para o próximo torneio, que é de Dragon Ball Super. O torneio do Universo 6 e 7. E nesse torneio, o campeão foi o Universo 7, com Monaka derrotando o Hit daquele jeito. E agora o próximo, que é o torneio de exibição do anime. No caso, um torneio filler. E esse foi um torneio entre o Universo 7 contra o Universo 9. E nesse torneio, o Universo 7 acabou saindo o vencedor. E como eu disse, esse aqui é o torneio filler. Já que o torneio de exibição canônico é o do mangá. E nesse torneio, quem lutam são os Hakashins. Mas acabou que o torneio foi interrompido e cancelado, porque o Zeno não conseguia enxergar eles lutando. Então acabou que não teve um vencedor oficial. E agora vamos para o último torneio que teve em Dragon Ball. Que no caso é o Torneio do Poder. E esse aqui foi um torneio entre os 8 Universos. E quem acabou saindo o vencedor foi o 17, com o Universo 7. E assim, finalmente chegamos até o final. E realmente foi muito torneio que teve em Dragon Ball. E torneio pra caraca. E se por acaso eu esqueci algum, por favor, comente aqui embaixo. Eu acho que foi todos, mas caso eu esqueci algum, comente aqui pra ajudar a complementar o vídeo, beleza? Mas e aí, desses torneios, qual foi o seu favorito? Comente aqui embaixo. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, saia jeans. Valeu, falou... Fui! gelac sm antiquista. Fui! 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 Fui!